Começa o jogo, uma ótima partida pra você, ligado em todo o Brasil, acompanhando o Botafogo e Guarani. Alessandro já tentou o domínio, chegou o Fabiano, disputou o Caio, ajeitou, dominou. Mário Lúcio, dentro da área pro Mazola, chegou, Dani Moraes caiu, Mazola, levou no fundo o Ricardo Xavier, é gol! Gol do Guarani! Ricardo Xavier numa grande jogada do Guarani na puxada do contra-ataque, nós vamos ver tudo de novo. Aí o Mário Lúcio, o Mazola abriu, aí o Dani Moraes saiu na marcação, caiu, deu espaço, o Mazola cruzou e o Ricardo Xavier mais rápido que o Fábio Ferreira. Colocou a bola na rede, veja por outro lado, olha o Dani Moraes que já deu o pote no primeiro momento. Aí o Mazola cruzou, o Fábio Ferreira ficou esperando, o Ricardo Xavier é bola na rede. Botafogo tenta empatar no último lance do primeiro tempo, o Lúcio Flávio mandou pro meio da área, cabeçada é gol! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! E o Pata no último lance do primeiro tempo, um a um!